Esse é o momento que o adolescente chega à delegacia logo após cometer o crime. Ele está algemado e é conduzido por um agente para prestar esclarecimentos. O jovem é apontado como autor do ataque que feriu um adolescente de 15 anos com uma faca dentro do colégio Polivalente Goiany Prats, no setor Vila dos Alpes, em Goiânia. Ele nutriu a esperança de um romance com ela e descobriu esse final de semana que ela tinha um outro namorado nas redes sociais. Até falou com a mãe dele. E aí ele trouxe uma faquinha de mesa de casa, não teve como ver porque veio dentro da mochila. E no intervalo de uma aula para a outra, ele foi até a sala dela e agrediu ela. O ataque aconteceu por volta das 8h50 da manhã, no intervalo entre uma aula e outra. A vítima foi ferida na nuca. Depois de receber atendimento médico, ela também foi ouvida na delegacia. Na saída, conversou com exclusividade com a nossa equipe. Disse que conhecia o agressor, mas que nunca teve muito contato com ele. Eu sabia quem ele era, eu conhecia ele. Porém, a gente nunca teve uma conversa com esse tipo de amigos e tal. Nunca. Ele já chegou a te ameaçar alguma coisa? Nunca. Então, essa facada foi de graça, do nada? Foi. Nem eu entendi. Ela conta ainda que nem percebeu que tinha sido atingida por uma faca. Foi uma amiga dela que avisou o que tinha acabado de acontecer. A minha amiga começou a gritar, foi uma tordeiração. Foi quando eu vi que minhas mãos estavam cheias de sangue. A mãe da adolescente ficou em choque. Ela conta que foi avisada por um funcionário que ligou do celular da própria garota. O aluno que deu a facada é estudante do primeiro ano do ensino médio. Segundo informações da própria escola, ele era acompanhado por uma professora de apoio por ter imperatividade e bipolaridade. Sempre foi acompanhado por uma professora de apoio, que é a professora que cuida de inclusão social. Então, ele está aqui no colégio desde o oitavo ano, do ensino fundamental 2, e agora no primeiro ano do ensino médio. Então, ele sempre foi acompanhado. E ali, uma questão de momento ali, do nada, ele sofreu essa crise e atacou a aluna. Essa aluna disse que os episódios de assédio eram constantes por parte do estudante e que, na semana passada, ele teria assediado outra colega na mesma escola. Na sexta-feira, ele chegou a assediar uma delas, veio por trás e pegou nos feios dela. E aí, ela foi até a coordenação para falar o que estava acontecendo e a coordenação que falou que esse era o preço que ela pagava para ela ser bonita. Nesse áudio, o menino chega a pedir uma chance à vítima. E que eu vou te mal a você? Depois de esfaquear a adolescente, o menino foi trazido aqui para a Depay. Quem o trouxe para cá foi a mãe, acompanhada de um policial militar. Tinha um alegado que, ultimamente, pela questão da mudança da dosagem dos remédios, ele estava ficando mais agressivo. Era algo que, inclusive, as adolescentes tinham percebido em data pretérita no colégio. Então, eles percebiam que era de boa convivência, mas, uma vez ou outra, ele ficava mais agressivo. Ele está apreendido, aguardando o parecer do Ministério Público, a decisão judicial, sobre qual a medida vai ser aplicada a ele de forma provisória. E, em questões de alguns dias, nós terminamos as investigações e concluímos ao Poder Judiciário. Já a vítima disse que, na escola, todos sabem que o agressor sofre de transtorno mental, mas nunca imaginou que ele pudesse fazer o que fez. Ainda assim, ela o perdoa. O desejo é que ele fique bem e que me perdoe se eu fiz alguma coisa. Não foi a minha intenção. Você acha que foi porque alguma coisa que você fez, não? Eu não sei, eu não fiz nada. Eu tenho pena da família. Ele é um menino doente. Pelo que eu sei, ele é doente. A advogada da família disse que agora eles vão esperar a polícia concluir o trabalho para depois decidirem o que vão fazer sobre o caso. A gente vai terminar o inquérito policial. Após a resolução desse processo administrativo, nós iremos tomar as devidas providências judiciais.